Música Rola aqui com o nosso bonde Pode vir pra ostentar o novinha O meu poder, eu vou te mostrar É só cordão de ouro E os kits é lançamento O BDG chegou Nós é os top do momento Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Contando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Contando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee Ornette Mil e cem Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Contando as notas em dólar também Vem com bonde, cola com bonde Que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Ornete, mil e cem Nós desce na baixada E arrasa com uma mulherada O bonde chega de BMW Ford Fuso e o novo Sonata Desse jeito que a gente chega Envolvidos na situação Chegou o BDG, o bonde dos garotão Vem com bonde, cola com bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Contando as notas em dólar também Vem com bonde, cola com bonde Que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Ornete, mil e cem E vem com bonde, cola com bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Contando as notas em dólar também Vem com bonde, cola com bonde Que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Ornete, mil e cem Cola aqui com o nosso bonde Pode vir pra ostentar o novinha O meu poder, eu vou te mostrar É só cordão de ouro E os kits é lançamento O BDG chegou Nós é os top do momento Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Cortando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Cortando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Hornet, mil e cem E vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1 Cortando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde Que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Honest, mil e cem Nós desce na bachada e arrasa com a mulherada O bonde chega de BMW, ó de Fuso e o novo Sonata Desse jeito que a gente chega, envolvidos na situação Chegou o BDG, o bonde dos garotão Vem com o bonde, cola com o bonde, que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1, contando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde, que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Honest, mil e cem E vem com o bonde, cola com o bonde, que você vai se dar bem E nós tá dentro do X1, contando as notas em dólar também Vem com o bonde, cola com o bonde, que você vai se dar bem Nós tá de R1, Cherokee, Honest, mil e cem